A LERJ vai pedir auditoria do TCU na aplicação de recursos da Enel. Plenário aprova projetos que concedem incentivos fiscais para diferentes setores da indústria no Estado. E a programação do final de semana na Agenda Cultural. O Jornal da LERJ está começando agora. A LERJ vai solicitar uma auditoria ao Tribunal de Contas da União para verificar onde e como os recursos da empresa de energia Enel têm sido aplicados. A insuficiência da rede elétrica da empresa no Noroeste do Estado foi debatida pelo presidente da LERJ, deputados e empresários da região, em uma reunião do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Revolta e indignação. Essas foram as palavras mais usadas por moradores, empresários e representantes públicos do Noroeste do Estado que vêm sofrendo com recorrentes quedas de energia e casos de cortes de luz, mesmo com contas pagas. A gente tem vários pontos do município, isso na região do Noroeste toda, que ocorrem oscilações de energia e até mesmo falta de energia por períodos até considerados longos. A gente teve agora um problema na semana passada com um local chamado lá Santo Cristo, onde a gente tem diversas empresas de extração de rochas ornamentais, também serrarias de pedra, que a gente ficou mais de 36 horas sem energia elétrica. A falta de investimentos da empresa Enel, responsável pela distribuição de energia em 66 municípios do Estado, está sendo analisada de perto pelo presidente da LERJ, deputado André Siciliano, e por parlamentares. De acordo com empresários, a insuficiência na distribuição de energia tem levado empresas a deixarem ou não se instalarem nessa região do Estado. O diretor comercial da companhia paduana de papéis, a Copapa, deu exemplo do impacto das quedas de energia na indústria. Cada oscilação de energia, a Copapa para por duas horas. Ela precisa parar as máquinas, limpar para começar a produzir novamente. Na indústria do plástico, eles perdem todo o plástico que foi produzido durante aquela oscilação. Você imagina uma embalagem que tem código de barra. Deu uma oscilação, o código de barra saiu impresso com defeito. Todo aquele lote foi perdido. Literalmente vai para o lixo. Parlamentares questionaram o representante da Enel, Guilherme Brasil Freitas, mas ele não soube responder diversas perguntas. O deputado do Simons fez seis perguntas, eu tenho condições de responder algumas e outras eu preciso passar posteriormente. Então, pergunta 1, edital de venda, são 30 anos, termina então, já foi respondido aqui, termina em 26. Nos últimos 10 anos, indicaram os investimentos, eu vou ter que informar posteriormente, eu não sei de cabeça os investimentos. Sabe qual é o problema, Guilherme, com todo o respeito? Você sabe que eu atendo vocês aqui sempre, a gente tem maior transparência, vocês vieram com um pleito aqui justo, nós revemos. Pudemos rever aqui uma questão que é importante para vocês. Eu tive uma reunião no início de dezembro. Saí de lá, liguei para vocês. Marquei uma reunião, apontei para final de janeiro, não foi possível, para fevereiro. Aí, quando a gente fala da reunião, cadê os investimentos? O que tem para lá? Aí não tem nada, tem explicação. Aí a gente não desmarcamos a reunião, o Noroeste estava marcada, porque aí já é a segunda vez que a gente reúne para falar de investimentos, e aí o diretor da empresa não sabe dos investimentos, está chutando o investimento na região dos lagos, ligando o Friburgo à norte. Eu não tenho nada a ver. Então, é triste, só isso, no mínimo triste. Algumas perguntas eram bem específicas, eu não tinha os dados disponíveis no momento, mas certamente eu já combinei com o presidente de responder antes mesmo da próxima reunião. No início da próxima semana, devemos fazer por escrito a resposta aos questionamentos que não foram respondidos nesse momento. Diante da ausência de respostas, o presidente da Alerje anunciou que serão encaminhadas ao Ministério Público Estadual e Federal todas as informações recolhidas em relação a Enel, e que uma nova reunião será feita para analisar os documentos. Estamos encaminhando para o Ministério Público todos os documentos que chegaram hoje, nas nossas mãos, dizer que, mais uma vez aqui, e a gente já tinha dado esse prazo, e a direção da empresa pediu um prazo, nós, independente da data que marcamos, que é dia 8 de junho, mas nós estamos, já pedia ao Guilherme Brasil, representante, que possa já enviar algumas respostas, porque não é a questão do investimento que nós sabemos que não foram feitos, e sim a questão de solução para manutenção, religamento, contratação de demandas, tem várias outras demandas que não só a questão da falta do investimento, que já está no final, e o único investimento que existe é um investimento da ordem de 80 milhões de reais de uma linha de transmissão de torno de 25 quilômetros, que tira energia de Minas Gerais para Santo Antônio de Pada, para reforçar a rede. Mas esse investimento se dará no ano 2025, com o término da obra em 2026, é o final da concessão. Então, investimento mesmo, não há nenhum investimento feito. Quis dizer aqui que tinha investimento anual de 500 milhões de reais, isso deve ser a folha de pagamento, todo o custeiro da empresa no ano. Então, não dá para falar se aqui não. Então, nós já estamos encaminhando para o MP, vamos encaminhar também para o MP Federal. Assim que a gente receber da LESG essa documentação, nós vamos encaminhar para o centro de apoio, que vai distribuir aos promotores das áreas. Nós somos distribuídos em centros regionais e, pelo que eu percebi, a questão da Enel ultrapassa a questão do Noroeste, atinge o Norte e outras regiões do Estado. A gente precisa que a população que sofre com essas questões envolvendo a Enel, mas outras questões também de interesse público, procure o Ministério Público. Use o nosso 127, nosso telefone que é gratuito em todo o Estado, ou use o nosso site. Lá tem um formulário que pode preencher e trazer as demandas. O presidente da LESG, deputado André Siciliano, informou que vai solicitar uma auditoria ao Tribunal de Contas da União para analisar todos os recursos movimentados na empresa ao longo dos mais de 20 anos de concessão. Nós vamos estar encaminhando ao Tribunal de Contas da União um pedido de auditoria em todos os investimentos feitos nos mais de 20 anos dessa concessão, porque não dá. É brincadeira chegar aqui e não ter resposta, já que nós, no início de dezembro, estivemos em Itaperuna com todos os representantes da região, dos três municípios. Pedimos uma reunião no final de janeiro, pediu para fazer fevereiro, depois pediu para fazer março. Fizemos essa reunião agora, no último final de semana, e a gente precisa de solução e de resposta para os problemas, não de desculpa. O Plenar aprovou nesta quarta-feira projetos que concedem incentivos fiscais para as indústrias de papel e papelão, química, de vidro e embalagens plásticas. As propostas atendem à demanda do setor, que busca maior competitividade em relação a outros estados e que podem ser decisivas para o crescimento econômico do Rio de Janeiro. Acompanhe os detalhes na reportagem de Rafael Dias. Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares discutiram dois projetos do presidente da Casa, deputado André Siciliano, que concedem benefícios fiscais a diferentes setores da cadeia produtiva do Estado. A indústria de produtos plásticos poderá ter um regime de tributação diferenciado, sendo equiparado ao que é praticado em Minas Gerais, com redução de ICMS nas importações de máquinas e matéria-prima, equipamentos, peças e acessórios. De acordo com a proposta, o setor tem um papel fundamental na estratégia de desenvolvimento do Estado do Rio, já que trata do terceiro elo da cadeia produtiva do petróleo. Já as empresas produtoras de embalagens de papel e papelão poderão ter incentivos fiscais que vão reduzir a carga tributária do ICMS para 3,5%. O projeto também prevê imposto diferenciado nas importações de máquinas e matéria-prima, equipamentos, peças e acessórios. Os incentivos fiscais concedidos poderão ter prazo de duração até 31 de dezembro de 2032. Os projetos aprovados vão à sanção ou veto do governador. É um conjunto de projetos de leis apresentado pelo deputado André Ciliano e buscando o respaldo em legislações mineiras, um decreto especificamente, porque está previsto pelo CONFAZ e pela legislação que você pode colar aqui no Estado do Rio de Janeiro e terão legislações de incentivo fiscal no sudeste, isto é, de São Paulo, Minas Gerais ou Espírito Santo. Então, o projeto de lei do papelão, que se reproduziu, foi a cola integral de Minas Gerais. Os projetos, todos eles, foram intensamente discutidos em duas audiências públicas, com a presença da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Fazenda, do Gabinete do Governador, de diversos parlamentares e dos próprios interessados. Então, o papelão chegou-se a uma redação substitutiva bem harmoniosa. Empresas podem ser proibidas de enviarem aos consumidores propostas em forma de boletos bancários, como oferta de produtos e serviços, sem que estes tenham sido previamente solicitados pelos clientes. É o que determina a proposta apresentada pela deputada Marta Rocha, que foi aprovada em primeira discussão e ainda retorna para mais uma votação em plenário. Há toda uma estratégia de marketing, de abordagem do produto, do serviço, que acaba levando a um convencimento imediato e a um posterior arrependimento. Então, por isso que a gente está apresentando esse projeto, vedando, ainda que você receba a propaganda, a informação de um produto ou de um serviço que você não solicitou, mas que você não venha encaminhado com o boleto, porque essa facilidade, na verdade, é um processo sutil de convencimento e o que ficou claro nas nossas pesquisas é que logo em seguida há um profundo arrependimento. Durante a primeira sessão extraordinária foi votada a criação de um programa de fomento à indústria química do Estado do Rio. A proposta é do deputado André Siciliano e tem como principais objetivos atrair novos empreendimentos do setor, modernizar e expandir o parque industrial do Estado e contribuir para a geração de emprego e renda através da concessão de benefícios fiscais. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Pode ser criado um regime especial para a indústria de produtos de vidro. Segundo o projeto, o Rio deve aderir ao regime tributário para o setor de vidros já aplicado no Estado de Minas Gerais. A proposta segue os mesmos parâmetros apresentados para os setores químico, de plásticos, papel e papelão e deve durar até 2032. A proposta apresentada pelo deputado André Siciliano foi aprovada e vai à sanção ou veto do governador. Eu não tenho dúvida nenhuma que a possibilidade que a LESG tem de discutir benefício fiscal ela precisa ser vista como uma capacidade de potencializar a empregabilidade e a capacidade de fazer com que a indústria seja cada vez mais incentivada. Acho que a maneira que nós estamos debatendo isso aqui na casa tem sido muito maduro. As emendas apresentadas estão sendo bem discutidas, inclusive pela oposição. O presidente André Siciliano fez um amplo debate, audiências públicas sendo realizadas, mas é a visão do governo de entender que potencializar a cadeia produtiva e a indústria é também capacitar o Estado a receber mais, produzir mais emprego e aumentar a capacidade de gerar riqueza para o Estado do Rio de Janeiro. Outro projeto aprovado no rol das concessões de benefícios fiscais foi apresentado pelo deputado Gustavo Tutuca, que insere as atividades físicas de inclusão social destinadas às pessoas com deficiência no conjunto de áreas abrangidas pela lei, que restitui o incentivo fiscal a produções e projetos culturais e atividades desportivas por meio de doação ou patrocínio. A lei passaria a abranger atividades nas áreas da música, dança, teatro e circo, artes plásticas, cinema e fotografia, entre outras. A proposta segue para a sanção ou veto do governador. Um projeto de lei complementar da Defensoria Pública do Estado também foi votado pelos parlamentares durante a terceira sessão extraordinária. O texto traz uma série de alterações e atualizações na lei de 1977, que rege as atribuições, organizações dos órgãos de atuação, das chefias, do Conselho Superior, Corregidoria, da composição, lotação e designação de cargos e demais organizações da própria Defensoria. O texto recebeu 37 emendas e retorna para a análise das comissões. Esse projeto é muito importante porque a nossa lei nunca teve uma alteração desde 1977, 45 anos, e após a lei ter sido promulgada, a gente já tem uma nova Constituição e uma ampla reforma da lei complementar federal, que é a lei complementar 80. Então esse projeto de lei visa adequar a lei estadual, a Constituição, a lei complementar federal e modernizar a gestão, tornando-o mais eficiente. O Poder Judiciário encaminhou a LERJ um projeto de lei para regulamentar as carreiras de analista judiciário e técnico de atividade judiciária do quadro único de pessoal do órgão. O texto especifica as disposições gerais da carreira, como ingresso, cargo em comissão e funções gratificadas, remuneração, licença-prêmio, adicional de qualificação, entre outras. A matéria recebeu 30 emendas e retorna para análise das comissões. Centros de referência especializados na prevenção e tratamento da doença de Alzheimer e outras doenças cerebrais degenerativas podem ser criadas no Estado. Denominados de Institutos da Memória, os centros serão integrados à Rede SUS. A proposta autorizativa é assinada pelo deputado Márcio Canella. O texto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Quem for diagnosticado com artrite reumatoide e outras doenças semelhantes pode ser considerado pessoa com deficiência. As doenças são inflamatórias crônicas e afetam membros e órgãos, comprometendo a função física e motora de pacientes. A proposta do deputado Renato Zaca foi aprovada e segue para análise do governador. Um programa estadual de cooperação pedagógica entre universidades e instituições de ensino público pode ser criado no Rio. As universidades públicas e privadas que aderirem ao programa deverão, junto às unidades de ensino, desenvolver projetos de teor pedagógico que fomentem conhecimentos específicos e de âmbito geral, sempre seguindo as diretrizes propostas no plano estadual de educação. O projeto do deputado Felipe Soares recebeu nove emendas e retornou às comissões. E a Rádio Nacional pode ser declarada como patrimônio histórico e cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. A proposta, apresentada pelos deputados Mônica Francisco e Valdeque Carneiro, foi aprovada em primeira discussão e retorna para mais uma votação em plenário. O que a gente tenta com esse projeto é, por um lado, preservar a memória da Rádio Nacional e, ao mesmo tempo, fortalecer o debate sobre a comunicação pública como instrumento da democracia e, portanto, como algo a ser defendido por todo mundo, independentemente das fileiras e colorações partidárias. Veja agora as dicas para o seu final de semana com a Agenda Cultural. Olá! A Agenda Cultural está de volta para trazer para você as dicas do que acontece de bom dos museus, teatros e shows no Rio de Janeiro. A gente começa com o espetáculo Nem Todos Morrem no Final, onde seis dos maiores significativos personagens de Shakespeare fazem uma reflexão sobre a vida e a condição humana. Os jovens encenam personagens de diferentes obras de William Shakespeare, que se encontram pela primeira vez e promovem debates surpreendentes sobre o amor, angústias e conflitos pessoais. Explodirás 100 mil pedaços antes que eu chegue. Você nem imagina a angústia que tenho aqui. A direção é de Daniel Erz e o roteiro de Nicole Muzafir. A temporada é curta e vai até 29 de maio. Então anota na sua agenda. Sexta e sábado, às 8 da noite e domingo, às 7 da noite. Casa de Cultura, Laura Alvim. E o endereço está na tela para você. Duas desgraçadas filhas para lançar batalhas dos céus contra essa cabeça tão velha e tão branca. Semana também de estreia da peça Que Mundo Deixaremos para Keith. O título foi inspirado na lendária longevidade do guitarrista Keith Richards, dos Rolling Stones. A peça traz uma reflexão bem humorada sobre os rumos da educação e da cultura no Brasil de hoje. E a galera do meio ficava ali naquela zona do ciclone. Aliás, um dia aconteceu uma coisa linda. Uma aluna abriu o fichário e os papéis dela ficaram presos entre o vento que vinha da frente e o vento que vinha de trás. Eu fiquei um tempo ali. Que Mundo Deixaremos para Keith fica em cartaz até 12 de junho, às 8 da noite, no Sesc Copacabana. Dá para desligar o ventilador? Aluno chato! E agora você acompanha na agenda a estreia do musical Legalmente Loira, inspirado no filme de mesmo nome, Sucesso dos Anos 2000. Na peça, a personagem Ellie Woods larga tudo para recuperar o namorado, que foi estudar direito em Harvard. Depois de enfrentar desafios, ela descobre que tem potencial na profissão. Anota na sua agenda. Musical Legalmente Loira acontece aos sábados e domingos e vai até 29 de maio, às 7 horas da noite, no Teatro Fashion Mall. O endereço você confere na sua tela. A gente encerra o agenda com o espetáculo Cora do Rio Vermelho, que faz um passeio pela vida e obra da poeta, contista e doceira Cora Coralina. O monólogo com Raquel Penner reúne textos e poemas sobre a força feminina e a alma da mulher brasileira. A peça propõe uma relação de cumplicidade entre a atriz e a plateia, com perguntas e provocações. A janela do Sobradinho olha o rio e eu da janela olha o mundo. Veja a ponte, em ângulo até o municipal, um banco de pedra, um pedaço de cais e gente que passa. Cora do Rio Vermelho está em cartaz no Teatro Poeirinha até 29 de maio, quinta a sábado às 9 da noite e domingo às 7 da noite. O Agenda Cultural fica por aqui, mas semana que vem tem mais, aqui na TV Alerje, o Canal do Povo. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o Canal do Povo. Uma boa noite para você e até amanhã. O Jornal da Alerje, o Canal do Povo.